O Manchetes Noticidade Bem do Seu Jeito é uma maneira toda especial de deixar o jornal mais leve, bem, mais descontraído. Também é o momento de mostrarmos aqui grandes atrações, como a que estamos recebendo no estúdio hoje o cantor Zé Felipe, que está fazendo sucesso primeiro. Oi Zé Felipe, bom demais? Tudo bem? Então ele também aqui é o ministro, o Neto. Tudo bem contigo? Fez até uma chapinha hoje para fazer aqui no seu programa, acredita? Ô Zé Felipe, você é filho do cantor Leonardo, irmão do João Guilherme, cantor e ator das novelas do SBT. Meu irmão. Você gosta dele como ator? Não, eu gosto demais. O João talentosíssimo e está aí brilhando no SBT. Ô Zé, como é que está esse sucesso tremendo aí, você que está hoje aqui em Sorocaba e esse sucesso na tua carreira? Cara, graças a Deus, né? Fazendo assim, a gente muito honrado por fazer o que ama e poder levar nossa música sertaneja, trazer aqui para Sorocaba, hoje a festa junina. Você está até convidado, viu? Você vai lá tomar um quentão com nós, comer um mico cozido. Vai ser uma festa, né? Vai ser bom demais. Se Deus quiser, o Brasil vai ganhar. Hoje para nós, para a festa ficar mais bonita ainda. Bom, a nova música lançada no começo de junho, ô Zé, chamada Banheira de Espuma, é isso? Já soma mais de 10 milhões de visualizações na internet e você, é claro, está curtindo muito, não? Com certeza, muito feliz. Eu tenho que agradecer, né? A galera pelo carinho de sempre e continua assistindo aí. A gente é sertanejo, mas a gente mistura os ritmos tudo também. Como é que foi fazer esse clipe? Como é que foi fazer essa música, Zé? Rapaz, o clipe é meio canseiro, né? Que até ele volta, eu falei para você que o negócio... Olha lá, o clipe está no ar, olha lá. O bom é ao vivo, né? Mas gostou demais, foi feito com muito amor, com muito carinho. E essa música, você está curtindo ela? Curtindo, né? Curtindo bastante, graças a Deus a galera cantando no show e está sensacional, você tem que agradecer mesmo. Está certo, e você tem uma bela parceria internacional com o cantor Henrique Iglesias, rapaz. Puxa vida, hein? Gravamos. A música foi lançada em fevereiro, o clipe gravado em Cuba, é isso? Que legal. Gravamos em Cuba, foi um convite do Henrique e é um cara, assim, espetacular e que merece tudo o que está acontecendo na carreira dele, porque é um cara, além de ser um artista brilhante, é um ser humano incrível também. É, e você pensando em uma carreira internacional, por enquanto foi o clipe, né? É, eu penso primeiro aqui no nosso Brasilzão, né? Cantar para o nosso povo, e se o povo lá curtir nossa música, vai ser levar ligueiro para as pessoas em qualquer lugar que for. Está certo, puxa vida. E o paizão Leonardo, hein? Deve estar todo orgulhoso. Está bom. Aliás, nós temos um clipe de uma parceria sua com ele, a música foi feita para o seu pai? O ministrado foi, escrevi essa música em homenagem ao meu pai. Que legal, olha lá. Deixa um pouquinho ele cantando. Deixa ele cantando com o pai aí. Que choradeira, rapaz, dessa? Que legal, que bonito. Rapaz, foi uma emoção. Essa música, a gente gravou no DVD, eu não tinha feito, mostrei para ninguém. Gravamos do jeito que estava ali, sapecando, e foi uma emoção danada. Deixa aqui, vamos aqui, vem aqui, olha lá. Olha lá. Pode deixar mais um pouco aí? E quando você está longe, dentro do meu coração te ajudo, e toda vez que vi eu, eu o meu, é no seu colo que me consolou. Então, Zé, ele dá muito palpite, ele dá muita dica para você? Rapaz, não, sempre, né? Meu pai, você conhece, ele fala mesmo o que vem na cabeça, e sempre quando eu vou gravar música, eu mando para ele, pai, o que você acha? Ele fala, Zé, é boa, horrível. Fala mesmo. E com certeza, graças a Deus, tem um professor dentro de casa, né? É, opa, isso aí vem do berço, né? De berço. Talento do berço, e você está até no funk também, você apresenta hoje à noite a festa junina em Sorocaba com o Johnzinho, o MC, e com o Cadinho, é isso? Me fale dessa parceria no funk. Uai, rapaz, esse menino bonzinho, viu? Chamou eu para gravar música com eles, eu gravei, e agora a gente, às vezes, sempre bate assim, da gente fazer shows juntos, dois meninos fantásticos, do bem, merecedor de todo sucesso. E o que você acha do funk, a batida do funk? Rapaz, acho bom demais, né? É alegria, né? É bom, é alegria, eu acho que música tem que ser alegre, levar coisas boas para as pessoas. É, certo. Então, se o povo gosta, a voz do povo é a voz de Deus. Pô, então vamos fazer um pouquinho de música aqui, ó, porque você não é só para falar, né? É, tem músicas favoritas. Conversando demais, né? Você não vale nada, pode ser? Vamos. Você não vale nada, ó, um pouquinho. Beija na boca e fala que ficou apaixonada, você não vale nada, mal sabe ele que virou motivo de piada, você não vale. Enquanto não acha a pessoa certa, se diverte com as erradas, você não vale nada. Essa mina é periguete de carteira assinada, você não vale nada. Eita, quando toca essa música no chão, hein? Rapaz, as mulheres ficam bravas com a gente, né? O Errado Sou Eu? Não, eu não. É a música, é o nome, não é? O Errado Sou Eu? Vamos cantar a saudade de você, pode ser? Pode, fica à vontade. Ai, saudade de você, vontade de te ver, eu necessito. Você aqui comigo, mas não queira duvidar. O amor está no ar, eu preciso. De novo o teu sorriso, ai. Saudade de você, vontade de te ver, eu necessito. Você aqui comigo, mas não queira duvidar. O amor está no ar, eu preciso. De novo o teu sorriso, ai. Tá certo. Como é que vai ser o show hoje, hein? O que você vai cantar lá na festa junina? Rapaz, vai cantar a música minha, a música dos outros, tem para o povo dançar, tem para o povo chorar, tem para o povo beijar na boca, dançar, e de tudo um pouco. E como é que são as fãs, hein? O assédio. O assédio é muito grande, Zé Felipe? Graças a Deus, cara. Temos fãs aí, muito presentes na minha carreira. E tudo que eu faço é por elas, né? Eu falo, a gente viaja o Brasil inteiro, graças a Deus. Fica noite sem dormir, mas quando você chega no palco ali e vê a galera sorrindo ali embaixo e cantando as músicas, vale a pena. Puxa, que legal. Bom, eu quero agradecer a presença, que você tenha muito mais sucesso. Obrigada, velho. Obrigado pelo nosso espaço. Agradeço a sua presença aqui no programa. Você vai ficar agora com o Futebol e Esporte Show, às 7h20 da noite. Cássio Andrade apresenta o Noticidade. Bom, que você tenha uma boa e alegre sexta-feira para todos hoje, não é? Tenha um excelente final de semana em família e com os amigos. Segundo eu volto, fique em paz, seja feliz. Mas eu vou ficar com mais um pouco de Zé Felipe aqui no Manchetes da Outicidade. Obrigado, Zé. Obrigado, amigo. Obrigado, Netão. Vamos aí. Mais música boa para vocês aí. Né, Puxi? Eu te disse que eu era inocente, baby. Não te dei nenhum motivo pra desconfiar. Mas o teu ciúme acabou com o nosso amor. Eu te disse que te amava e piquei sua mão. Mesmo suspeitando que você diria não. Me importei, me dediquei de coração. E do resto do mundo eu não quis saber por que meu mundo era você. Eu te amei, te entreguei meu coração. Eu te dei minha vida, fiquei do seu lado e caí no seu mundo de ilusão. Mas mesmo assim, não deixei de ser o vilão. Então agora não me toca.